Fala rapaziada, eu sou o Júnior da W Mods e hoje eu vou te ajudar a espelhar o seu celular no painel digital da Africa Twin. Essa daqui é uma Africa Twin Adventure Sport 2021 e pra gente conseguir espelhar o nosso celular nós vamos precisar do nosso celular, de um cabo e de algum aparelho de som, seja ele um intercomunicador, um fone de ouvido ou alguma caixinha de som. Bom, o espelhamento dessa moto é feito por cabo, então a gente precisa conectar o nosso cabo aqui na lateral da moto e após isso conectar no celular. O macete da moto tá aqui, o espelhamento do celular ele só funciona quando a gente conecta algum aparelho de som junto. Então assim que a gente conectar o celular, ele vai pedir para conectar algum auricular bluetooth junto, que é algum aparelho de som. Então vamos conectar esse intercomunicador aqui. Depois de ter configurado o aparelho de som na nossa moto, ele aparece essa tela aqui, onde a gente pode ativar aqui o Apple CarPlay ou também o Android. Voltamos para a tela inicial e aí já aparece o espelhamento de celular no painel da moto. Lembrando que para o espelhamento do celular dar certo, tanto o celular quanto o painel da moto devem estar atualizados. E depois de configurar o seu celular, só montar na motoca e pegar a estrada. Eu sou o Junior e se eu te ajudei aqui, deixe seu comentário, dá uma curtida aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e até a próxima.